Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a nova coleção da Nath. São cinco cores, sendo que uma delas é transparente e o nome dessa coleção se chama Seu Estilo. Tá? Vou estar mostrando aqui todos os detalhes pra vocês. Bom gente, a primeira cor é o clássico, que é um tom de nude lindíssimo, maravilhoso. É o meu favorito dessa coleção, meu primeiro favorito na realidade. E, gente, o que eu tô mais gostando agora nesses esmaltes da Nath é que a cobertura tá melhorando muito. Então, você que já teve esmalte Nath lá do comecinho, você vai perceber a diferença na qualidade dos esmaltes. Melhorou muito, a cobertura também melhorou. Pra conseguir uma boa cobertura eu só usei duas camadas desse esmalte nude. Como vocês podem ver no vídeo, é um esmalte bem pigmentado, como vocês podem tá vendo. Olha só, duas camadinhas foram o suficiente. Aqui no vídeo eu não tô utilizando extra brilho, tá bom gente? Pra que vocês possam ver o acabamento do esmalte, tá bom? Olha só como que ele é lindo esse nude. Super delicado e sutil. Olha como que ele fica nas unhas. Maravilhoso. É o meu favorito dessa coleção, meu primeiro favorito. Durante o vídeo eu vou tá falando aí meus outros favoritos também. Gente, essa coleção ela é inspirada nos diversos estilos que pode existir em uma mesma mulher. Mais uma cor e esse é o alternativo, é o criativo, desculpa gente, é o criativo, tá gente? E esse é o esmalte transparente da coleção. Assim, transparente, transparente, mas não é aquele esmalte translúcido, tá gente? Consegui uma boa cobertura dele com três camadas, mas esse esmalte ele é pra fazer misturinhas, sabe? Pra fazer sanduíche de glitter, pra fazer aquela técnica pão de nails que eu já mostrei aqui. Vou deixar linkado aqui no canto, que dá pra fazer com esse esmalte também, tá bom? Como eu falei, passei três camadas desse esmalte. Ele é um tom de rosinha claro bem fofo, é um tom pastel, tá? E ele tem um brilho muito incrível esse esmalte. Olha só como que ele fica com três camadas. Ele fica um tom de rosa bem sutil, bem bonito. E um brilho incrível, como eu falei. Tá? Se você quiser usar somente o esmalte, pode usar, é só passar três camadas. Mas pode fazer também misturinhas e usar outras técnicas com esse esmalte, que ele é transparente, tá gente? Mais uma cor, e esse é o Fashion. O Fashion, ele é um esmalte verde, tá gente? É um esmalte cremoso verde. Lembrando que os esmaltes da Nath já são five free, tá bom? Então são liberados aí de substâncias que podem causar alergia. Então se você é alérgico a algum componente do esmalte, você pode estar usando os esmaltes da Nath, que eles são free, tá bom gente? Bom, esse verde, ele é um verde muito bonito, meu segundo favorito dessa coleção. Tem uma ótima cobertura. Consegui uma boa cobertura com duas camadas, mas tem um porém. Eles não colocaram aí o acabamento. E esse esmalte, ele é um esmalte acetinado, um semi-fosco, como vocês podem ver mais à frente. Olha só, ele tem um acabamento acetinado, gente. Então se você quiser que fique aquele acabamento brilhante, tem que passar uma camada de extra brilho aí, tá bom? Pra ficar bem brilhante mesmo. Mas ele fica lindo também nessa versão mais fosca, mais acetinada, né? Fica maravilhoso. Meu segundo favorito da coleção, uma ótima cobertura também e ótima secagem, gente. Então tá cada vez melhorando mais aí os esmaltes da Nath. Estão muito bons mesmo. A próxima cor é o esmalte alternativo, que é um tom de marrom café cremoso aí, gente. Bem pigmentado ele, assim. É muito bonita a cor dele, mas tem um porém que eu vou estar mostrando pra vocês aí sobre essa cor. Na hora de aplicar, como vocês podem ver, ele fica bem transparente, né? Esse esmalte, ele tem um segredinho na hora de você aplicar. Você tem que esperar secar muito bem a primeira camada pra passar a segunda, porque é daquele tipo de esmalte que mancha próximo à cutícula, que fica aquele aspecto que tá mal pintado, sabe? Então tem que esperar secar bem pra passar a próxima camada. O ideal seria passar três camadas. Eu passei somente duas, então vocês vão ver que fica um pouquinho manchado. Então o ideal é passar três camadas. Ou fazer o uso de uma base fosca, ou aquele esmalte perolado, sabe? Aquele truquezinho que a gente faz com esmalte branco. Então dá pra fazer com esse. Mas tirando essa questão, vocês podem ver que o esmalte é lindo. A cor dele é muito bonita. Brilho também. Aqui no vídeo eu não tô utilizando extra brilho, como eu falei. E a cor dele é maravilhosa, né? É um tom de café. É aquele tom clássico, né? Que muita gente gosta. E fica lindo nas unhas, né? Mas só tem essa questão. Conforme vocês podem ver, próxima cutícula, vocês podem ver que ficou manchadinho. Então tem que fazer aquilo de esperar secar a camada ou usar o truque do esmalte branco. Tá bom, gente? E por último, o esmalte sensual. O esmalte sensual, gente, é aquele tom de vermelho fechado, lindo. Quase um vinho, na realidade. Ele é um esmalte cremoso. Ele é bem pigmentado também. A cor dele é muito bonita. E esse, ele é o meu terceiro favorito dessa coleção. Olha só, muito fácil de aplicar. É um esmalte que não mancha aí em volta da cutícula. Achei muito fácil de limpar, apesar de ser um esmalte vermelho. Mas é aquele tipo de vermelho que não dá trabalho de limpar aí as cutículas, tá bom? Porque tem vermelho que, minha nossa, é horrível pra limpar, né? Mas esse foi bem tranquilo. Passei duas camadas, que foram o suficiente. E ele é maravilhoso. Tem uma secagem muito boa também. E aí está o resultado do esmalte sensual. Tom de vermelho fechado, bem bonito. Aqui no vídeo está um pouco mais claro, mas isso acontece por conta da iluminação, tá bom? Ele é um pouquinho mais escuro. Mas é isso, gente. Maravilhoso mesmo a cor desse esmalte sensual. Então, os meus favoritos foram o clássico, o fashion e o sensual. E qual foi os favoritos de vocês? E, gente, se você é novo aqui no canal, se inscreve, tá bom? Deixe seu like pra ajudar na divulgação também, tá bom? E compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, suas amigas, pra que mais pessoas conheçam aqui o canal também, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Com mais alguma novidade. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho